Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não posso agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não posso agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não posso agradar ao Senhor Lá no livro de Hebreus, a Bíblia nos ensina Que a fé é a certeza daquilo que esperamos E sem a fé é impossível agradar a Deus Que a nossa vida seja sempre para o Seu louvor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não posso agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não posso agradar ao Senhor Fé mais fé e sem amor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não posso agradar ao Senhor Não posso agradar ao Senhor Não posso agradar ao Senhor 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 disse a Noé Que vem um chuvão, chuvão Senhor disse a Noé Que vem um chuvão, chuvão Tire os animais Do barrão, barrão Filhos do Senhor Senhor disse a Noé Construa um barcão, barcão Senhor disse a Noé Construa um barcão, barcão Busque a madeira e Faça um arcão, arcão Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor Os animais entraram Os animais entraram juntinhos e parzinhos e os animais entraram juntinhos e parzinhos e os elefantes Canguruzinhos e os animais ficaram Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor Choveu, choveu, quarenta diazinhos e choveu, choveu Quarenta diazinhos e os animais ficaram Todos doutinhozinhos, filhos do Senhor Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor O sol brilhou e tudo ficou sequinho Olhe, o sol e tudo ficou sequinho O arco-íris era lindinho, dinho, filhos do Senhor Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor E a Deus dê a glória, glória, filhos do Senhor Vá, levante e brilhe É Deus, é glória, glória, filhos do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Aleluia, aleluia Eu vim, eu vim pra adorar a Deus Aleluia, aleluia Eu vim, eu vim pra adorar a Deus Na Bíblia está escrito no Salmo 122, 1 Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Aleluia, aleluia Eu vim, eu vim pra adorar a Deus Aleluia, aleluia Eu vim, eu vim pra adorar a Deus Aleluia, aleluia Eu vim, eu vim pra adorar a Deus Aleluia, aleluia Eu vim, eu vim pra adorar a Deus E aí, criançada, agora eu convido você Vamos à casa do Senhor? Uhul! Celebrai com júbilo ao Senhor Todos moradores da terra Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos a Ele com cânticos Sabei que o Senhor é Deus E eterna a sua bondade E a sua fidelidade De geração em geração Aleluia, glória e aleluia 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 Celebrai com júbilo ao Senhor Todos moradores da terra Aleluia, glória e aleluia 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 Amém! Chegou a hora de ir para a cama Eu vou pro quarto colocar meu pijama Na minha caneca já bebi o meu leite E não esqueço de escovar os meus dentes Uuuuh, é hora de dormir Meu pai me conta uma historinha da Bíblia É bom saber que ela é minha amiga Eu faço uma batalha com travesseiro Pra ver quem de nós dorme primeiro Uuuuh, é hora de dormir Chegou a hora de ir para a cama Eu vou pro quarto colocar meu pijama Na minha caneca já bebi o meu leite E não esqueço de escovar os meus dentes Uuuuh, é hora de dormir Meu pai me conta uma historinha da Bíblia É bom saber que ela é minha amiga Eu faço uma batalha com travesseiro Pra ver quem de nós dorme primeiro Uuuuh, é hora de dormir Então meu papai faz uma oração Pra Deus abençoar e proteger meu coração Pois eu preciso mesmo de dormir e descansar Pra nossa aventura de viver Continuar Uuuuh, é hora de dormir Uuuuh, é hora de dormir Uuuuh, é hora de dormir Tem um sorriso só, um sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Quem tem Jesus gosta de cantar Está sempre sorrindo mesmo quando não dá Tropeça aqui, uuuuh, é hora de dormir Mas de fresta levanta e começa a cantar Quem tem Jesus gosta de cantar Está sempre sorrindo mesmo quando não dá Tropeça aqui, uuuuh, é hora de dormir Mas de fresta levanta e começa a cantar Tem um sorriso só, um sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Tem um sorriso só, um sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Quem tem Jesus gosta de cantar Está sempre sorrindo mesmo quando não dá Tropeça aqui, uuuuh, é hora de dormir Tropeça aqui, uuuuh, é hora de dormir Mas de fresta levanta e começa a cantar Quem tem Jesus gosta de cantar Está sempre sorrindo mesmo quando não dá Tropeça aqui, uuuuh, é hora de dormir Mas de fresta levanta e começa a cantar Mas de fresta levanta e começa a cantar La lala, la lala, la lala Lá-rá-rá-rá, lá-rá-rá, lá-rá-rá Paz do Senhor, é o que nós queremos Eu quero para mim e pra você O amor do Senhor, é o que dividiremos Porque todo este amor não cabe em mim Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você Seja qual for a situação Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você Seja qual for a situação Lá-rá-rá, lá-rá-rá Lá-rá, lá-rá-rá-rá, lá-rá-rá Lá-rá-rá, lá-rá-rá As promessas do Senhor Duram para sempre E Ele prometeu que vai voltar Tudo passará Mas o amor é eterno Eterno como Deus, o nosso Pai Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você Seja qual for a situação Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você Seja qual for a situação Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você Seja qual for a situação Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você Seja qual for a situação Lá-rá-rá, lá-rá-rá Lá-rá, lá-rá-rá-rá-rá Gênesis, êxodo, Levítico Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Nemias e Sterjó Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações Ezequiel e Daniel, Oséia, Joel, Amozobadias Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Agil, Zacarias, Malaquias E os trinta e nove livros, então, do Velho Testamento a questão Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo Tito, Filemón, Hebreus, Tiago Pedro, Pedro, João, João, João Judas e Apocalipse de João E os vinte e sete livros, então Do Novo Testamento a questão Eu vou louvar o Senhor Eu vou louvar o Senhor Eu vou louvar o Senhor De todo o meu coração Eu vou louvar o Senhor Eu vou louvar o Senhor Eu vou louvar o Senhor De todo o meu coração Por tudo o que Ele fez Por tudo o que Ele faz Por quem irá fazer Vou louvar de todo o meu coração Eu vou louvar o Senhor Eu vou louvar o Senhor Eu vou louvar o Senhor De todo o meu coração Eu vou louvar o Senhor Eu vou louvar o Senhor Eu vou louvar o Senhor De todo o meu coração Por tudo o que Ele fez Por tudo o que Ele faz Por quem irá fazer Por quem irá fazer Vou louvar De todo o meu coração De todo o meu coração De todo o meu coração Bíblia Bíblia, meu livro Meu livro, meu livro, companheiro Meu livro, companheiro É a palavra de Deus Ela me fala, me fala cada dia Me fala cada dia Do meu Salvador Bíblia, meu livro Meu livro, companheiro Meu livro, companheiro É a palavra de Deus Ela me ensina, me ensina Com certeza Me ensina, com certeza Me ensina, com certeza O caminho do céu Eu amo a minha Bíblia Ela é meu livro preferido Nela, Deus fala comigo Todos os dias E você, também tem a sua Bíblia? Bíblia, meu livro Bíblia, meu livro Meu livro, companheiro Meu livro, companheiro É a palavra de Deus Nela eu aprendo Aprendo dia a dia Aprendo dia a dia A andar com Jesus Bíblia, meu livro Meu livro, companheiro Meu livro, companheiro A palavra de Deus Ela me fala, me fala Cada dia Me fala cada dia Do meu Salvador Me ensina, com certeza O caminho do céu Aprendo dia a dia A andar com Jesus Eu amo a minha Bíblia Leia a Bíblia e faça oração Faça oração Faça oração Faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Quem não ora e a Bíblia não lê E a Bíblia não lê E a Bíblia não lê Quem não ora e a Bíblia não lê Não irá crescer Não irá crescer Quem não ora e a Bíblia não lê Não irá crescer Leia a Bíblia e faça oração Faça oração Faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Crescer, crescer Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos invocar seu nome Vamos adorar a Deus 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 Ele veio em minha vida Num dia especial Trocou meu coração Trocou meu coração Por um novo coração E essa é a razão Porque eu digo que Vamos adorar a Deus 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 Ele veio em minha vida Um dia especial Trocou meu coração Trocou meu coração Por um novo coração Por um novo coração E essa é a razão Porque eu digo que Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Eu vou crescer Eu vou crescer Crescer, 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 crescer Crescer para Jesus E quando eu estiver Deste tamanho assim Eu quero trabalhar Para o meu Jesus Sem fim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu vou crescer Eu vou crescer Crescer, crescer, crescer Crescer para Jesus E quando eu estiver Crescer para Jesus E quando eu estiver Deste tamanho assim Eu quero trabalhar Eu quero trabalhar Para o meu Jesus Sem fim Eu vou crescer Eu vou crescer Eu vou crescer Crescer, 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 crescer Crescer para Jesus E quando eu estiver E quando eu estiver Deste tamanho assim Eu quero trabalhar Para o meu Jesus Sem fim E quando eu estiver Eu vou crescer Batendo palmas Batendo palmas Batendo os pés Com minha dança Com minha voz Batendo palmas Christ Senhor, elevo a minha alma, a Ti Senhor, elevo a minha alma, oh meu Deus, em Ti confio, guarda-me Senhor, pois em Ti Senhor, me refugio, faz-me Senhor, andar em Teus caminhos, faz-me Senhor, andar em Teus caminhos, oh meu Deus Em Ti confio, guarda-me Senhor, pois em Ti Senhor, me refugio A Ti Senhor, elevo a minha alma, a Ti Senhor, elevo a minha alma, oh meu Deus Em Ti confio, guarda-me Senhor, pois em Ti Senhor, me refugio, faz-me Senhor, andar em Teus caminhos Faz-me Senhor, andar em Teus caminhos, oh meu Deus Em Ti confio, guarda-me Senhor, pois em Ti Senhor, me refugio Andando com Cristo Andando todo dia, andando com alegria Andando com Cristo Andando com meu Salvador E você sabia que crianças lá no Japão também aprenderam a andar com Jesus? E elas cantam assim E elas cantam assim E as crianças lá do México também andam com Jesus E elas cantam assim Andando com Cristo Vou todos os dias, eu vou com alegria Andando com Cristo Andando com meu Salvador Eu vou por la sombra e bajo o sol Vou todos os dias, eu vou com alegria Andando com Cristo Andando com meu Salvador E as crianças lá da América do Norte também sabem andar com Jesus E elas cantam assim Walking with Jesus Walking every day Walking everywhere Walking with Jesus Walking with Jesus alone Walking in the sunshine Walking in the shadow Walking in the rain Walking every day Walking with Jesus Walking with Jesus alone Haruki masou et sumô Andando com meu Salvador Andando com meu Salvador Aqui vive um alegre pessoal Família bem original Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã Bebê tão bonito e gentil Bebê tão bonito e gentil Que forte é o pai polegar A mãe, a rainha do lar O irmão é maior O irmão é maior A irmã é menor Bebê vamos nós embalar Bebê vamos nós embalar Bebê vamos nós embalar Bebê vamos nós embalar Aqui vive um alegre pessoal Família bem original Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã Bebê tão bonzinho e legal Família bem original Família bem original Do, re, mi, fa, do, re, mi, sol Do, re, mi, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, do, re, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Resta te adorar Minha alma canta a ti Fazes tudo tão perfeito Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, do, re, mi, sol Dó, ré, mi, fá, dó, ré, mi, sol Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Resta te adorar, minha alma canta a ti Fazes tudo tão perfeito Sol brilhando lá em cima Eu sinto teu calor Sei que estás lá E eu em mi redor Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois ficar e a vida é estudar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar Alô, 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 aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois ficar e a vida é estudar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, aqui estamos nós Alô, 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 pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois ficar e a vida é estudar E aprender a Jesus amar 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 No próximo vídeo baixa agora o nosso aplicativo de jogos do Três Palavinhas no celular E se inscreva no nosso canal Vamos nos divertir muito juntos!